Fala assombrados, eu sou o Matheus e esse é mais um Cine Assombrado! Solta a vinheta, Ana! Cine Assombrado nº 72, vamos ver o que o Getro, esse cara que está por aqui ainda não deu tempo de fazer a imagem aqui nova do Cine Assombrado separou para a gente falar aqui neste episódio. Nós vamos falar do filme finlandês Bodon, do A Chegada e de Chamados. Vamos começar com esse filme finlandês aí. Assombrados, Bodon é um filme finlandês e é baseado em fatos. Filmes baseados em fatos chamam bastante atenção, eu particularmente gosto bastante e nessa história aqui é um caso acontecido lá na Finlândia e faz referência ao lago chamado Bodon, o título do filme. Nesse lago, durante os anos 60, 3 adolescentes foram mortos e até hoje não encontraram o assassino, eram 4 adolescentes, um conseguiu sobreviver mas ele foi absolvido no tribunal. O lago Bodon aí também finalizando, ele fica perto da cidade Helsinki, que é a capital da Finlândia. E ao passar do tempo, várias lendas urbanas surgiram aí relacionadas a esse lago. O que que fala esse filme? Ele vai mostrar um grupo de jovens, que depois de conhecer a trágica história decide até o tal lago para solucionar o assassinato, recriando o caso minuto a minuto. Os criadores aí do Bodon, eles só querem revolucionar o estilo slasher de filme, que é tudo baseado em sexta-feira 13, que vê um cara mata assim, é sangue para ter controlado. Será que eles vão conseguir? Nós vamos ter que esperar um pouquinho. Porque Bodon vai passar nos Estados Unidos, só que vai mudar o nome, vai chamar Lake. E estreia no dia 28 de outubro. E vamos falar agora do filme A Chegada, que é a adaptação de um livro. O diretor é o Denis Villeneuve, ele é conhecido aí por filmes mais pensantes, de resoluções inteligentes. E pelo que a gente viu no trailer, que é muito fera, não vai ter aquela pirotecnia, aquelas loucuras que aconteceu no Independence Day. O que que vai falar esse filme? Na trama, uma renomada linguista, que é interpretada pela Amy Adams, a Louise Lane de Batman v Superman, é convocada pelo governo americano para descobrir um modo de se comunicar com seres alienígenas, que chegaram a terra em diversos pontos do planeta. Conforme aprende a se comunicar com os extraterrestres, ela começa a experimentar flashbacks, que se tornam a chave para desvendar o propósito da obscura visita. Apesar de não ter explosões, nada desse gênero, o filme parece ser muito legal assombrado. Eu vi o trailer, eu já estou o maior curioso para assistir esse filme, acho que vou comprar o livro e ler. Porque parece ser 10 esse filme aqui, viu? E ele vai estrear nos cinemas brasileiros, no dia 9 de fevereiro de 2017. Espero fazer a publicidade dele, porque vai ser foda, pelo que eu já falei. Vamos para os chamados! Vocês assistiram chamados? Lembra do chamado? Chamados é a volta da Samara, a mocinha que sai da televisão para te matar. Esse novo filme aqui, ele se passa 13 anos depois do filme original. E olha que legal esse negócio aqui, no filme original, as pessoas pegavam uma fita cassete e assistiam, e depois 7 dias morriam. Agora o negócio digitalizou, esse videozinho que antes era no vídeo de cassete, é colocado em arquivo digital, então ele aparece em e-mail, computador, essas coisas. E não dá outra? Assistiu, faleceu depois de 7 dias. O filme também vai ter flashbacks, e vai mostrar as origens do poder da cinista garotinha, e sua relação com o vídeo amaldiçoado. Assombrados! Ele estava previsto para ser lançado em novembro do ano passado, mas deu uma atrasadinha. Vai ser liberado aí, já foi né, liberado no dia 28 de agosto, lá nos Estados Unidos, e aqui no Brasil vai passar no dia 10 de novembro. Assombrados, então é isso aí, espero que tenham gostado. Fiquem aí vendo um trechinho do vídeo, que o Jetto liberou no seu canal, essa semana, se eu não me engano chama The Room, viu? e é os piores filmes de todos os tempos, onde os caras conseguem fazer obra-prima ao contrário. Assombrados, até mais! Fala galera! Neste programa, vamos falar de um filme ruim, mas tão ruim, ruim elevado a décima potência, que por conta de toda essa ruindade, acabou virando objeto de culto entre os fãs de produções trash. Estou falando de The Room, picaretagem cinematográfica, idealizada pelo gênio, o cabeludo desmiolado Tommy Weasel. Prepare-se para provocar danos, nada disso! Prepare-se para desopilar o fígado, porque começa agora os piores filmes de todos os tempos. Tchau! 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 Tchau!